Bonito Freio! que no olvides no ouvir . 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 Música Alcanza tan pesante que te vacía para dentro Será que me confundes con mis muñecos Viene a este cariño, duérgate en marcha Pasando al ando vivo, linda muchacha Siempre tuve marichas de sorprendida Pero con tu presencia, todo ha cambiado Y mi tormentinilla, cuando te vi Pasando por querer, soy desdichado Ay amor No nunca comprasiste mi deseo, jamás tuve una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca y un día Le ates a mi brazo fácilmente Con tan solo un par de gotas difíciles de ti Y la lloras, y la ventas, y la arrepientes Pero yo no la arrepiento de nada Ni el pieza, ni el loco Hay que sufrirte sobre mí, ¿no? No era para mí No era para mí Y desde que te fuiste Camina por ahí O con tantos cicatrices Ya quedamos en su hogar Ya quedamos en su hogar Y nos te ha apasionado Al que tu amor le diste Y que se ha enamorado No era para mí Y desde que te fuiste Camina por ahí O con tantos cicatrices Y aquí en la mansura Y aquí en la mansura El hombre ha apasionado Al que tu amor le diste Si que se ha enamorado Opa 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 Oh meu Deus quer dizer isso Como é que eu vou me dar certo? Diz-me de mim por que? Supiando que vim da falsa senhora Há-se de ver a ver Sabes que superei partir de ti Talvez que eu te rejejo Mas só me decepiro Que é meu amor Que se te lute no meu Deus e te lute no meu amor A CIDADE NO BRASIL Eu não me falo qual é o martinho Que isso é me espelhinho Que assunda É feita para o tiudo Eu não me espelhou Que você acredito Que assusto Que assusta É feita para o tiudo Eu não vou Tu是不是 Eu institutional Eu fiz Não sei se porque não vai ficar Amém. 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 E se nos conta a história de Tiago Fiesa para ela 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 Pico demais! Ei! 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 Vamos lá no meu chico, entende? Que você tem que ir para o meu chico? Ai... 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 Que dime! Em queira! Em queira! T synturás o... BCM Produções, Lóg Número 1 A outra ideia Vamos aí, Santorito